Cama de Gato Gustavo Brandão conquistou dinheiro e poder, mas acabou se transformando num homem triste e amargo. O que foi, Gustavo? Brigou com quem dessa vez? E Alcino, seu melhor amigo, teve uma louca ideia. Mandar o cara pra um lugar no meio do nada, onde ele pudesse redescobrir as coisas simples da vida e reencontrar o caminho da felicidade. Eu só quis dar uma chacoalhada na vida do Gustavo. Afastar ele de tudo. Eu queria que ele deixasse de ser a pessoa infeliz que ele se transformou, entende? Brincadeira de mau gosto, Alcino! Alcino! De Durka Rachid e Thelma Guedes. Cama de Gato.